Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Will Europa e hoje eu tô aqui pra falar sobre Alemanha É isso mesmo, eu falo praticamente sempre aqui sobre Portugal, mas hoje vou falar sobre Alemanha E falo sobre Alemanha pra também trazer uma reflexão sobre imigração na Europa Sobre os aspectos que envolvem imigração na Europa Então se faz sentido pra você isso, continua nesse vídeo, deixa o teu like aqui, coloca os teus comentários Ativa as notificações e pô, segue o nosso canal, cara, tu não paga nada Tem um monte de gente que segue aqui, que segue, que assiste os vídeos Mas acaba no final do dia não seguindo o nosso canal e isso acaba atrapalhando o nosso crescimento aqui Pô, dessa moral, a gente tá criando conteúdo aqui a cada um, dois dias falando sobre a realidade aqui na Europa Hoje nós vamos falar sobre a Alemanha e um assunto que com certeza vai te chamar a atenção Beleza? Vamos lá pra nossa conversa de hoje, eu vou compartilhar minha tela aqui Pessoal, é o seguinte, né? A Alemanha propõe redução de impostos para trabalhadores estrangeiros qualificados E proposta gera polêmica, isso é de agora, tá? Do mês 7 de 2024 Eu quis trazer esse tema aqui porque muito tem se falado em Portugal, por exemplo, de se fechar as portas De não entra mais ninguém, que Portugal tá lotado e não sei o que E outros países da Europa também falando que querem mais é que os imigrantes vão-se embora Então vamos falar um pouquinho da Alemanha, que eu acho que a Alemanha é um bom modelo, né? Pra gente olhar um pouquinho de economia que minimamente funciona no que diz respeito à produção e uma série de outras coisas, né? Então vamos olhar um pouquinho o que diz aqui o Euronews, tá? O plano do ministro... Deixa eu aumentar isso aqui, isso eu tô ceguita pra caramba Deixa eu dar uma aumentada nesse aqui, vou dar um zoom aqui Bora lá Ah, agora sim O plano do ministro da economia, Robert, para uma diminuição de imposto para os trabalhadores estrangeiros qualificados Está a suscitar polêmica Não era de se esperar menos, né? A ideia de conceder benefícios fiscais aos trabalhadores estrangeiros qualificados A fim de combatar o déficit de competências na Alemanha Olha aqui A fim de combatar o déficit de competências na Alemanha Foi criticada por um vasto leque de partidos Então assim, pessoal Portugal... Portugal... A Alemanha já tem um salário alto A Alemanha já tem condições normalmente melhores do que muitos países da Europa E ainda assim, a Alemanha está pensando em criar formas de facilitar a entrada de pessoas Para que ela possa diminuir hoje o déficit de profissionais competentes em algumas áreas, tá? Então o ministro lá considerou que a média fiscal que oferecia aos trabalhadores estrangeiros qualificados Uma redução de 30% que diminuiria para 10% ao fim de 3 anos Constituiria um incentivo para que os trabalhadores estrangeiros qualificados viessem para a Alemanha Ou seja, ele quer que os trabalhadores qualificados façam uma mudança para a Alemanha Para pagar menos impostos, tá? O ministro da Economia justificou a sua proposta Dizendo que esta medida foi aplicada com êxito noutros países Na Áustria, nos países baixos Se mais trabalhadores qualificados vierem para a Alemanha Porque querem trabalhar aqui Ou porque tiram destes benefícios Todos ficamos a ganhar Cara, isso é uma coisa que é super engraçada, né? Porque se sair uma notícia como essa aqui em Portugal É quase como uma guerra, sei lá, civil Dizer que tem que trazer para cá gente qualificada e pagar menos imposto Ah, mas e os portugueses e não sei o quê Eu entendo, né? Eu entendo Mas quando a gente olha para a economia de uma maneira muito mais estratégica E não só populista Não só nacionalista Algo do tipo A gente acaba entendendo que se a nossa economia não girar através de trabalho e renda Não tem dinheiro para ninguém E o buraco, ele acaba se tornando cada vez mais fundo E o dinheiro não brota do chão, né? O que vai brotar do chão normalmente é lama Então vamos lá A ideia, no entanto, foi fortemente criticada por outros partidos O porta-voz para a política da União Europeia Júlia, de centro-direita Disse que a proposta equivalia à discriminação contra os residentes do país Como eu disse, em Portugal seria igual, né? O secretário-geral também criticou o plano Dizendo que o tabloide, nananã O partido de extrema-direita alternativa para a Alemanha Que fez da luta contra a imigração e o nacionalismo Na mensagem central da sua campanha Considerou a ideia como uma bofetada Na cara dos trabalhadores alemães Teve uma outra pessoa aqui, que é a Suzane Afirmou que essa medida favorecia os trabalhadores estrangeiros qualificados Em relação aos outros imigrantes na Alemanha O que poderia centralizar o princípio de igualdade consagrado na Constituição alemã Opinião do William aqui Eu não sou a favor Eu não sou a favor De que imigrantes tenham condições melhores Do que os locais Não é porque uma pessoa vem de fora e traz uma qualificação Que é relevante para o país Que ela tem que pagar menos impostos Eu não concordo com isso Se podemos fazer impostos mais baixos para imigrantes qualificados Também temos que poder fazer impostos mais baixos para a sociedade como um todo É a minha perspectiva dentro deste aspecto Eu penso que tem que ser uma coisa igual para todos Não vejo como um benefício Isso acaba causando uma restrição E acaba causando no final de tudo Uma visão negativa dos locais com os imigrantes Olham para os imigrantes e pensam assim Ah, mas então Eles vêm para cá para pagar menos imposto que eu Trabalham mais do que eu Trabalham, fazem mais do que eu Ou fazem o mesmo Eu sou daqui, eu nasci aqui E eu vou pagar mais impostos do que eles Que não nasceram aqui E etc Então eu não sou a favor disso Eu sou a favor de que Se é para baixar imposto Que abaixe imposto para todo mundo Vamos lá, continuar aqui A alternativa precisa de A Alemanha precisa de trabalhadores estrangeiros Para se manter competitiva Aqui é interessante A Alemanha precisa de trabalhadores estrangeiros Para se manter competitiva O presidente da confederação de sindicatos Chegou mesmo a classificar a ideia de Socialmente explosiva A Alemanha desceu gradualmente Do 12º para o 15º No lugar dos países mais atrativos Para os estrangeiros Segundo a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Para vocês terem ideia A Alemanha ela caiu E esse é um dado importante Porque quando você fala de uma economia Que precisa de população economicamente ativa E não tem essa população economicamente ativa Não ser atrativo para um estrangeiro é ruim De acordo com o Instituto Econômico Alemão A escassez de competências em setores chaves Custou a Alemanha 29 mil milhões de euros 10 vezes mais do que em 2010 Então Galera, o que quer dizer isso? Quer dizer que o fato da Alemanha Não ter gente para trabalhar Em determinadas competências Faz com que ela perca muito dinheiro Faz com que a economia perca dinheiro E se a economia perde dinheiro O país Deixa de crescer Ou cresce menos do que deveria Ou muito menos E no médio e longo prazo Deixa de crescer Tá? É Ainda assim Defendeu que o plano funcionou Em outros países Como a Áustria Países baixos O que poderia ser utilizado Como um sucesso para a Alemanha Para resolver o problema Da escassez de competências Afirmando que vale a pena Tentar incentivar a vinda De estrangeiros qualificados Para a Alemanha O orçamento acordado Na sexta-feira Quase levou A coligação governamental Alemanha A um colapso político Uma vez que Os três partidos Do governo Tentaram encontrar Um equilíbrio Entre não tapassar O limite constitucional De endividamento Da Alemanha E comprometer-se Com despesas Cada vez mais necessárias Outros aspectos Controversos Do projeto do plano Incluem Incluem despesas Limitadas Com a defesa De segurança E a segurança europeia Que parece Preparar a Alemanha Para novos confrontos Com seus parceiros Internacionais Que já causaram O país Contribui suficientemente Com a Ucrânia A coligação governamental De centro-esquerda Nas recentes eleições europeias Os partidos No poder Foram ultrapassados Pelo partido De centro-direita E aqui Continua A falar Sobre o que é importante Nesse texto aqui Há algumas coisas Que para mim São extremamente relevantes Uma delas é A Alemanha Assim como Portugal E assim como Muitos países da Europa Dependem hoje Puro e exclusivamente De mão de obra Migrante Para se manterem Vivos Se manterem De pé Alguns países Estão avançando Para a criação De modelos Onde se tornem Mais atrativos Para os imigrantes Qualificados Principalmente Para aqueles países Que têm ordenados Maiores E que têm A sua economia Voltada Num processo Produtivo Mais tecnológico Ou seja A Alemanha Precisa de pessoas Com qualificação Mais alta Ou seja Pessoas com alto aspecto Voltado para tecnologia Para ciência de dados Para Enfim Coisas que são Altamente qualificadas Pessoas que estão No hype Nesse momento E que precisam Realmente São disputados No mundo inteiro São disputados Pelos Estados Unidos São disputados Pelo Reino Unido Pelo Japão São pessoas que normalmente Trabalham remotamente Para o mundo inteiro Ganhando Excelentes salários E a Alemanha Quer entrar Nessa disputa Para tentar Trazer esses profissionais Para a Alemanha Isso mostra que A Alemanha Precisa Desses profissionais Para continuar Crescendo Continuar mantendo A sua produção Tecnológica Crescente Em frente Qual que é o paralelo Que eu posso fazer Com a nossa realidade Aqui de Portugal Portugal também Precisa de profissionais Qualificados Só que Portugal Precisa mais ainda Abaixo De profissionais Não qualificados Portugal precisa De profissionais Altamente qualificados Para atuar em setores Como por exemplo Engenharia Indústria E etc E até mesmo Na parte tecnológica Mas profissional Aqui Portugal Aqui na base Nos serviços básicos Na restauração Na construção civil Na limpeza Também carece Muito de profissionais Então Eu chego A conclusão Que Portugal Tem um desafio Maior Do que a Alemanha Quando falamos De contratação De profissionais Porque Você conseguir Trazer profissionais Não qualificados E que minimamente Consigam respeitar A cultura Do seu país É um pouco Mais difícil Porque quanto Menos instrução Quanto menos capacidade Quanto menos capacidade Intelectual Mais difícil É Que aquela pessoa Consiga Ter um senso De respeito Às culturas Isso De maneira Generalizada Claro que a gente Vai ver pessoas Que vão respeitar E está tudo bem Por outro lado Portugal Portugal tem um desafio Muito maior Porque ele disputa Profissionais com a Alemanha Então a gente tem a Alemanha Disputando profissionais Com Portugal Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Que vocês vão adorar Tem um brasileiro Super qualificado Que trabalha Numa empresa Em São Paulo Ele é bem remunerado Ele ganha um salário ótimo Ele tem 5 10 anos de experiência Uma empresa Na Alemanha Quer contratar ele Uma empresa Na Na Holanda Quer contratar ele Uma empresa No Reino Unido Quer contratar ele Uma empresa Na Austrália Quer contratar ele E uma empresa Em Portugal Quer contratar ele Ele Na Alemanha Eu vou dar dois exemplos Ele na Alemanha Ganharia um salário De 200 mil euros ano Ele no Reino Unido Ganharia um salário De 230 mil euros ano Em Portugal Ele ganharia um salário De 120 mil euros ano Então assim A chance dele vir Para Portugal É quase zero Então Portugal Não tem como competir Com esses países Para trazer Profissionais qualificados Fica difícil Fica difícil A situação de Portugal Quando a gente olha Nessa perspectiva No outro lado Quando a gente olha Aqui para baixo Nas funções Muito mais básicas Limpeza Restauração E etc Portugal consegue Competir com a Alemanha Com o Reino Unido E não sei o que Por que Principalmente Porque Portugal Consegue trazer Uma galera Que vem Dos países Que falam Língua portuguesa Então Portugal Consegue trazer Brasileiros Angolanos Moçambicanos Caboverdianos E assim por diante Que em muitos casos Vem para cá Não tão qualificados E aceitam Esses trabalhos Para ganhar Um ordenado mínimo E próximo A um ordenado mínimo Talvez Se esses profissionais Sem muita qualificação Fossem para a Alemanha Eles teriam Muita dificuldade Porque eles não saberiam Falar a língua local Eles teriam Dificuldade De se comunicar A dificuldade Para eles irem Para lá Seria muito maior Do que vir Para Portugal Tá De maneira geral A gente tem Um aspecto Um pouco crítico Olhando para a Europa Como um todo E a minha ideia É cada vez mais Trazer esses paralelos Esses contrapontos Para que possamos Aqui analisar Enriquecer A discussão Quando se fala De imigração E de aspectos Socio-econômicos Na Europa E no resto do mundo Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Coloque aqui As suas opiniões Eu estou doido Para saber O que vocês estão Pensando Sobre isso E se você Discordar de mim Não tem problema Nenhum Desde que você Seja respeitoso Ok Coloca aqui O teu like O teu comentário Que eu estou aqui Para te responder Te vejo no próximo vídeo Valeu